1, 2, 3, 4, 1 Parece que faz tempo que eu não te beijo Parece que essa vida não tem mais amor Não sei se é saudade ou se é desejo Só sei que eu te quero, seja como for Na rede pra balançar Um beijo pra namorar Como eu queria voar Pra onde você está? Na rede pra balançar Um beijo pra namorar Como eu queria voar Pra onde você está? Só Pra ver você Pra ver você Amor Eu vou só Pra ter você Pra ter você Amor Eu vou só Parece que essa vida não tem mais amor Não sei se é saudade ou se é desejo Só sei que eu te quero, seja como for Na rede pra balançar Um beijo pra namorar Como eu queria voar Pra onde você está? Pra onde você está? Na rede pra balançar Amor Eu vou só 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 Na rede pra balançar Eu vou só Pra ver você Eu vou só Eu vou só